Falando nisso, né, sobre o pós-BBB, você achou que seria dessa forma? Você achou que seria grandioso desse jeito e que poderia, de fato, mudar a sua vida? Porque hoje você é um influenciador, né? Você descobriu uma nova profissão. Gabi, na verdade, eu procurei não criar expectativas, sabe? Eu entrei... Quer mais cerveja? Hã? Quer mais cerveja? Você quer? Vamos tomar, né? Então bora. Abri o bar, então vamos nessa. Cara, tá dando... o pessoal mandando mensagem aqui. Vai lendo aí as mensagens que eu vou mijar. Vai lá. Cadê as mensagens? Que mensagem? Pra eu ler. Aí, você falou que o pessoal tá... Ah, não, estão mandando mensagem que o link tá errado aqui. Gente, eu vou... É o que eu coloquei. Ah, tá dando outro link aqui, peraí. Vai lendo aí as mensagens com ele. As mensagens do chat. Vou recolocar o link aqui, gente. Peraí, só um segundinho. César, pai, é aqui. Colocando o link correto agora. Olha, apaguei nossa foto de peruca, ó. E eu não salvei. Vou mandar novamente o link aqui. Então, calma, gente. Vamos fazer uma foto. Estão falando... César Black, para de ser saboneteiro, homem. Gente, não vou me queimar a altura dessa, né? Sabonetei demais, né? César Black, por que você tem essa cisma com perucas? Não, mas é igual eu falei já várias vezes. Obrigado, meu amor. Todo carnaval, eu sempre gostei de... Daqui a pouco, eu seguro. No carnaval, eu sempre gostei de me fantasiar, de me vestir de mulher, sair e fazer zoeira, né? Então, acho que é daí que veio a onda da peruca, né? Tem muita foto minha. Cara, tem muita foto muito legal. Tem vídeo bacana, eu de peruca lá no... Você vê que é bonito de peruca? Faro da barra, não fica? Um negócio sensual, um negócio diferente. Você acha que, tipo, assim, a peruca te ajuda mais com a mulherada? Ou você bota ali, tipo, a peruca te... Faz ter mais coragem para chegar nelas? Como é que é isso? Rapaz, eu não chego em mulher de peruca não, né? Não chega não? Você já imaginou pegar um cara assim? Você sabe chegar em alguém? Não, peraí, você já imaginou, tipo assim, pegando o cara igual eu tô assim de peruca? Ah, já peguei várias. É mesmo? Nessa pegada? Uhum. Carnaval? Não, né? Você sabe chegar em alguém se é bom de lábia? Eu acho que sim, né? Sabe? Então, senta aqui, Bárbara. Que ele vai... Senta aqui, que eu quero ver se ele é bom de lábia. Ou você tá namorando? Ela tá namorando. Vem, você. Venha. Venha, Gabi. Venha, 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 venha. Gabi, chega a dar um sorriso assim. Pode... Aê! Vai. Senta ali do lado dele. Vamos tirar aqui as coisas. Eu não acredito. Vai, não. Vai, não. Senão eu vou te demitir. Ai, meu Deus. Não, não vai não, vai. Vamos lá, vamos fazer nada. Como que você... É, como que você... É agora que eu vou garantir. A gente tá lá atrás do trio, vai. Aquela bonitinha... Levanta, Gabi, que você tá lá atrás do trio também. Você tem que dançar, vai. É agora que eu dei o meu contrato aqui de ator. Vai, vai, vai. Vai, vai. Opa, e aí, bebê? Tudo bem? Tudo bem? Como é que você chama? Gabi. Tudo bem, Gabi. Prazer. Tudo bem. Arlindo. Arlindo. Porque seu tipoide fez tão lindo. Mas pra você é lindo. Porque o ar eu perdi contigo. Que ar! Celinho! Tem que enrolar um celinho! Tem, sei lá! Um celinho! Um celinho, vai! Não, um celinho não. Ah, não, gente! Vem, um celinho. Um celinho. Um celinho, vai. Que isso! Boa. Agora eu ganhei o aumento, gente! Ainda bem que eu não sou o chefe dela. Entendeu? Que eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ah, pregação. Gostou? Eu ia dar três tapas pra não tocar. Aquele clima de parque por quê? Ciúme? Não. Não. Tipo assim, como que um cara chega numa mulher? Tipo, eu ia chegar assim, ó. Se fosse eu, no carnaval lá. Eu ia chegar beijando já. Eu ia falar assim, ó. É. Porque eu não... Né? Tô com 36 anos, não posso perder tempo mais. É... Eu ia falar assim... Oi. Eu chupo manga como eu chupo cereja. Eu só não chupo a sua língua porque você não deixa. Eita, porra! Rapaz, viu? Tá de parabéns, viu? Agora você. Outra sua. Outra sua. A gente traz um troféu aí. O troféu pegadora do ano. Vai pra Gabi, viu? Rapaz, viu? Aquela agonia. Outra sua. Outra cantada sua. Outra cantada? Você quer comer alguma coisa? Não, eu tô... Não, eu tô falando... Essa era a cantada? Não, eu tô pensando que você quer comer. Aí se eu falar não, pode me comer, era isso? Não, eu... Amor, eu tenho marido. Eu tenho marido. Não, eu ia falar que você tá com fome mesmo. Não, meu amor, brincadeira. Graças a Deus que eu não tenho dinheiro pra pedir nada. É... Não, é sério, a gente não tem essa verba aqui. Você não tá no pode pá. Entendeu? Aqui é o pode dar pra, a gente não tem dinheiro mesmo.